Deus te abençoe e te guarde Faça resplandecer seu rosto sobre ti Te mostre sua graça e te dê paz Que Deus te bendisse e te guarde Que sa face lise sur toi e t'accorde sa graça Qu'il tourne sa face vers toi e te donne sa paix O Senhor te abençoe e te mantém Make His face shine upon you and be gracious to you The Lord turn is face toward you and give you peace And we sing amen Sing with me Amen 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 Sag-gulayö Beabatilayö Nabozalisi naye Benangoluna ye Mawa naye Ezalanayo Ibeza yani Kinya Amém. Amém. E nós vamos dizer amém. 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 Espírito, lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever you would call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger In the presence of my Savior Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé será mais forte Senhor, em Tua presença E esgada Senhor, em Tua presença Amém 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 May His favor be upon you Por amém de générations In your family and your children It is all for the Lord's offer May His presence go before you I see my life, I feel it now I'll remind you and within you He is with you He is with you He is for you He is with 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 you Amém.